Bora gurizada, com essa faconada aqui nessas macegas, eu começo o vídeo de hoje, vamos para a localização da pedra para quem está fazendo build de força, a pedra herança do flagelo estelar, e onde fica essa pedra indiazada? Vou mostrar para vocês meus queridos, fica tranquilo, fica tranquilo que Bagual não se apereia, primeiro vamos para a marcação, o mapa está grande, bonito, lindo, a gente vem até a área vermelha e a gente vai visitar o Fort Gael, na falta de ar está grande, mas a gente vai até esse Fort Gael aqui gurizada, certo? Então, como padrão, aquilo que eu sempre digo para vocês, eu vou dar TP aqui no início, no início da área vermelha, faz que nem eu estou fazendo esse método novo para vocês, marca a área azul ali, dá TP aqui e vamos a cavalo, cada um com o seu manga larga até o Fort, ok? Então, como diz o meu falecido voo, pau na égua, ou pau no cavalo, sei lá Mesmo esquema, chamei o Trivilim, meu manga larga, machador, chifrudo, que nem o dono, e vamos embora Movimento do Sem Terra, todos amam a live do Che Babaridade, e amam o canal do Youtube, uns vão correr querendo abraço, uns vão querer foto, uns estão desesperados, estão querendo se matar só de ver minha presença E dessa vez, como eu sou bagual mesmo, vou passar pelos Guaipeca aí, eu quero nem saber, foda-se Se eles quiserem brigar, eles que vêm atrás de mim Continua comendo aí, tu nem me viu Só deixei o rastro do meu perfume Antônio Bandeiras Spirit Ah, tu acha o que, rapá? Tu achou que eu usava Avon, Brinks Só Natura Sou velho, né, velho? Uso o caiaque da Natura, pô E vai, vai, vai Vamos ver aqui no mapa onde a gente tá, não posso abrir o mapa, né, que tem que abrir quando o jogo me deixa, mas aqui já dá pra brigar a direita aqui, ó É muito antes do que eu mostrei no mapa aí, ó Virou a direita aqui, ó, cuidado que tem uns cachorros aí com o olho do Itachi, tá, com o olho do Sharingan, cuidado com os cachorrinhos E vai, senta o pau no cavalo e vai Vamos, querido, vamos Vamos que a galera tem pressa de saber onde é que tá o medalhão Vamos Subiu aqui, pulou Vai ter uma galera aí te esperando Desvia desses pangaré e vai embora Ah, tu quer dar flechada? Pera aí que eu vou só trocar uma ideia aqui com esse cara aqui e já vou continuar o tutorial Não, não é, é Então vai, toma Vem aqui, vagabundo É, ó o cara aí Toma Toma tu também, toma tu também Vocês lutaram bem Voltando o tutorial, então Chegando nesse castelo aqui, matando esse vagabundo aí da flecha Vocês tão vendo ao vivo na íntegra Quando vocês chegarem aqui, pessoal Esse portãozinho aqui vai tá fechado, viu Ele tá aberto porque eu abri pelo lado de dentro Tá vendo aqui, ó E aí dentro tem um bichinho maravilhoso, querido, carinhoso Te dar umas patadas Sem te deixar uns três dias sangrando Mas tá tranquilo Então tem que ir aqui por fora, gurizada, ó Por fora do castelo, entendeu? Não, ali tu abre por dentro, hein Vamos subir essa escada aqui Cuidado ao passar aqui, tá bom Cuidado Principalmente se... E lá embaixo tá o bichinho, tá Cuidado Ele não tá mais ali porque eu matei Cuidado ao enfrentar esse bosta aí Desse soldado Acho que pode com a gente Ó, lá no fundo, lá Tá a alavanca de abrir aquele portão ali, tá Você tem que ir lá, ó Você vai por aqui, ó Você pula ali e vai lá Aí esse aqui quer dar uma de pão Já vai tomar uma na raiz do ouvido Esse aqui também, ó Vem, vai Aquele ali, aquele ali tá tunado Aquele ali tá tunado Então nós vamos tunar também Vamos ficar naquele esquema Agora eu tô pondo pra migar Vem, lindo Vai ser só uma, vai Não, foi uma só Então tá morto Matou Esses cavaleirozinhos aí Pessoal Aqui neste bauzinho Maravilhoso Se encontrará Esse item Maravilhoso Pra quem Faz build de Full força Beleza? Então espero ter ajudado O resto da exploração do castelo Deixo por conta de vocês E até o próximo vídeo Não se esqueça Não se esqueça de dar like se gostou Deslike se não gostou Segue nós no Instagram Segue nós aqui na padaria da Tia Joana No Boteco da G Venha fazer parte aí Do nosso Da nossa galera aí Que tá curtindo aí O Tchê Bagual Criando tutorial pra vocês Beleza? Muito obrigado por tudo Gente E até a próxima Espero ter ajudado Espero ter ajudado Mais uma vez vocês Valeu? Então eu fui Valeu Arrorizada Boa lá